Hoje a inauguração oficial do Poço Rodoói da Rede M7 aqui no município de Rio Negrense, na rua 15 de novembro, rua tradicional. Após a reforma legal, hoje, portanto, a inauguração oficial. O Poço M7 que atende aqui na rua 15 de novembro, desde as seis horas da manhã até a meia-noite, com a sua loja de conveniência diferenciada, seu atendimento aqui dos seus frentices, pessoal treinado, pessoal que está sempre à disposição. E a gente já vai, estamos entrando aqui na conveniência, vamos ser recepcionado aí pelo gerente, pelo Bruno, que vai contar para nós aí essa inauguração oficial, como essa está acontecendo a partir dessa segunda-feira. Então, estamos aqui na rua 15 de novembro, centro de Rio Negro, Rodoói, Rede M7, Bruno, tudo bem? Tudo tranquilo? Parabéns, porque está bonito realmente para nós mostrarmos aos nossos seguidores. Bom dia, Márcio. Primeiramente, obrigado. Fica o convite para todos vocês aí também, para quem já conhece a nossa loja retornar. E para quem ainda não conhece, vim fazer essa visita até a gente ali, que estamos com promoções imperdíveis, variedade de produtos, padaria, bebidas, temos todos os setores, temos uma promoção esperando vocês aí. Bruno, ficou muito bonito essa reforma, então, por isso, claro, simbolicamente, essa inauguração oficial. Parabéns para você e para toda a equipe. Obrigado, obrigado mais uma vez. Hoje, realmente, é uma inauguração oficial mesmo. Está toda a nossa reforma que foi feita ali, finalizada, então, agora é oficial mesmo. Vamos apresentar até hoje o pessoal que está trabalhando nesse momento. Marli está no caixa, também está a Andréia, está a Jaqueline. E lá fora, os guris? Lá fora, temos os nossos frentistas, lá o Jaysson e o Douglas, mais outro pessoal também dos outros turnos. E estão todos aí colaborando para sempre atender os clientes da melhor forma. Das seis horas da manhã até meia-noite aqui em Rio Nego, na rua 15 de novembro. Qual é o número? 431, mais. 431, portanto, na rua 15 de novembro é o endereço para a sua frequência com a sua família aqui na conveniência, também depender de todo o trabalho aqui à disposição da rede de depósito M7. E o sonho continua? E o sonho continua, é isso mesmo. Está certo, então. Então, nós vamos convidando mais uma vez, reforçando esse convite a vocês que estão nos acompanhando no Rio Mafra Mix, ao vivo nesta manhã de segunda-feira, posto M7, após a reforma, inauguração oficial. O convite está feito. Bruno, vamos reforçar? Quem ainda já conhece pode retornar e quem ainda não conhece, venha conhecer que não vai se arrepender. Posto, rede de depósitos M7 da rede Rodói e o sonho continua, rua 15 de novembro, aqui no centro do município Rio Negrense.